Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Luta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, meu Deus Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, meu Deus Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Nesta data tão querida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário